Olá, olha onde a gente tá de novo. Não, a pergunta não é essa, né? Porque o Daniel sempre é triste. Um abraço. Um abraço. Daniel tá triste. Dá um beijinho. Não, um abraço de alguém. Dá um beijinho que ele anima na hora. O Daniel tá meio triste, não sei. Ele tá... não tá normal. Não tá normal, porque triste ele sempre é. Eita, nois. Aê! Eu vejo o futuro. Aleluia, Brasil! Brasil é que está campeão. Eu vejo o futuro. Eu vejo o futuro. Aê! Ataque crítico! A minha vida no Pokémon é isso. Uma hora tem muito azar, pra outra hora ter sorte. Eu tô vendo muito futuro. Agora vai, hein? Minha vida no Pokémon é assim. Ah, prepara. Quer ver que nenhum deles vai morrer? Nenhum dos nossos Pokémon vai morrer. Vai, lá vai o Daniel com os jogos dele. Não peguei os meus. Mas para de jogar! Chega de jogar, Daniel! 50 estrelas. É o que eu precisava. Oba, cotonete! Mais 50 estrelas. Oba, bliskashu! Fica vendo que a gente vai ser mó fácil agora. O jogo tava com o evento de noiva. Tchau e tchau. Olha isso, olha isso! Tá tudo bem. Ah! Meu, meu, meu! Muito fácil ser líder de ginásio. Fala aí, né? Muito fácil. Ah, droga. Que música é as que eles colocaram, né? Esse jogo que tem as menininhas, viu? Eu gosto de jogar. É, eles verem mais atualiza, não é? É, eles colocaram. Acabaram de colocar uma música. Nossa, conta, mano. Tem pessoas olhando isso no ar. Aquele jogo tipo o Guitar Hero, não é? É. Ah, sei lá quem é isso que é. Não é uma de autoria deles, né? É. Ou é cover? É deles, né? Não é cover. Não, é essa aqui. Ah. É, então é menos. Eu tô feliz que eu tô começando a completar umas músicas no Expert. Eu sempre me senti meio bosta em jogo de ritmo. Tudo bem que esse não é um jogo de ritmo difícil. É só matar o Skarmory. Só matar o Skarmory. Só mata o Skarmory que acabou o jogo. Acabou o jogo, pronto, acabou. Próximo jogo. Eu nem sei qual que vai ser. Eu tenho certeza que vai recuperar. Não, eu sei depois do Nabiribe. Não, depois do Emerald também, se eu sei. Ah, é verdade, eu sei. Sinô! O que? Majora's Maze. Eu acho que não, é Sinô, é Pokémon, ele vai continuar a saga aí dele. O que é Majora's? Não tem Majora's. Prepara o coração, Joguinho. Não, não. Prepara o coraçãozinho. Majora's não. Prepara o coraçãozinho, Joguinho. Não, não sei disso, não. Não estou sabendo disso, não. Não sei disso, não. Por que estou com essa barra, Joguinho? Você deve ter mexido. É muita tecnologia. E aí, Agora's Maze. O cara ficou sem camisa aqui Ixi, agora o Serra vai ter que ganhar o último jogo Ele vai tomar a carta amarela Não pode tirar o uniforme O juiz não aguenta A Serra vai ter que ganhar o último jogo Tem um negócio sério dele Mas é, não pode tirar Suíça já classificou, porque tá ganhando e vai pegar a Costa Rica no final Bota a camisa, não pode, não pode É sério meu, ainda a Suíça vai ficar em primeira do grupo Não pode tirar a camisa O Brasil tá com saldo de gol mesmo É, eles acham que não vai ser Você que já dá do pau no seu computador Contra-Serva eles não tem que ir Aeee, campeão O campeão voltou Pronto, só com isso já sou campeão de Gendoim Bora O campeão voltou O campeão voltou Vai lá vai lá, vai lá Vai lá vai lá, vai lá vai lá De coração Vamo São Paulo Vamo ser campeão Vamo ser campeão Vamo Douglas Vamos Douglas Vamos Douglas inlandos um para você e um para o Daniel eu esqueci que eu queria um banheiro você quer quem? Tate ou Lisa? o que? assim não dá Jory orgia não Tate ou Lisa escolhe eu não sei também o que é elas são gêmeas ele gosta de andar em filhinha tá bom por que vocês estão indo falar? fala ai escolhe o Dioguinho escolhe só escolhe Tate ou Lisa não sei ai Lisa então Daniel fica com a Tate não tem uma que tem cabelo comprido? tem é leilão agora? você está achando que é leilão de escravo agora? gente elas tem tipo 7 anos de idade mas para dotar eu quero ser ele faz solteira isso está exagerando isso é preconceito está querendo? por que você está querendo um menino? pode ser também pode vir por que você não adota um via chinamita então? pode ser vem por que você não adota uma menina da Coreia do Norte? adota todo mundo por que você não adota uma criança bomba então? vai vai não adota adota um homem bomba também por que você não adota uma menina da Coreia do Norte? não pensa no filho do Daniel mas se for um adulto daqueles bem bonitas que você gosta aqueles maridão que você gosta assim não vai falar que você não gosta Daniel mas ai não deixa eu falar fala agora fala Daniel agora fala uma de crepe tchau Jéssica já acabou Jéssica quanta gente chama da Jéssica eu queria tanto que eles colocassem um Danilo mas vocês nunca colocaram não vai ter nome brasileiro não acho que tem brasileiro nome acho que tem ó Daniel todo jogo de Pokémon tem um Dogra pelo menos e o Daniel também e o Daniel também quer fazer o que? por isso que tem um nome comum você não é nada de especial Daniel nossa vai ser a primeira virada acho da copa nenhum time que saiu ganhando é depois 2 perdeu tipo vai acabar hein 2 para a Suíça e 1 para a Servi-Slováquia nossa mano a Suíça vai pegar tipo a Costa Rica agora vou tirar o contacto na frente tá chovendo nossa parece que você está falando aqui se o Brasil perde é agora ficou bem ele está fora é não depende vai depender do resultado da Costa Rica mas convenhamos sim é porque o Brasil empatou 1 e ganhou 1 a Serva ganhou 1 ae let's go Pikachu eu acho o Pikachu dessa geração meio feio meio estranho o Pikachu ele é meio cabeçudo sei lá não eu acho ele bonito esse ali prefiro outros ele é um pouco mais antigo na cara meio chapada assim tipo o melhor é da primeira geração que ele era gordo era obeso você é do Goan sofreu umas mutação na espécie dele que ele ficou mais gay acabou o Zapito Nossa, tava 5 minutos já E era 4 a prorrogação É, porque os caras fiquem rolando Sai, se joga no chão É, paga de Neymar Apita, juiz Chega Vai sair do polêmio da suíça ainda Nossa, demorou pra tocar o retardado Eita, eita Nossa, perna torta Vai bater nos comércios! Vai bater nos comércios! Vai bater nos comércios! O cara fez o mais dificil E acaba a partida de LOL O cara deu um derro Eu nem vi quem era Jesus velho Beautyfly O cara só faz relógio Só faz queijo Chocolate Você vê que o chocolate da Suíça vem do Brasil Mas tudo bem Não, o cacau Por que o Brasil não faz? Porque sei lá O brasileiro está preocupado em Se repetir os gols O Brasil está preocupado em fazer funk Não chocolate Funk maior que chocolate É verdade Beautyfly A gente ainda fala que Bloodfly é um Pokémon violento Na verdade Ele é bonitinho assim, mas ele é violento Ele também, mas não A anime não tem um Pokémon violento É Isso que até tem que eles dois Tipo, para estar todo assim É, é, é... Não, não foi Ixi... Suíça está ali com o Brasil Suíça está ali com o Brasil Está ali Morreu com o Sandstorm O Shedin já Parabéns Eita Quer aprender Dragon Dance Eita Sanduíche Não Não vou me estupra Só porque eu sou gay Não Não, não pega bicha não Seu alfobia Yogi chegou Pra mim Quando estava falando do Smash Falou assim Pô, você vai me treinar, né? Ah, sim Você vai... Eu vou ficar mostrando essa coisa do Cheat toda hora Por que está mostrando essa coisa do Cheat? Porque ele ficou levando com a Palma e o Smash Core Se vai ser meu Walmart, eu vou ser o Midori Eu estou empolgado, mas eu acho que eu não Ainda bem que você não vai ser o Kachun Eu só vou comprar o Switch no próximo ano Mas depois eu vou comprar aí Mas sabe, dá para treinar com o outro É quase bom Por que eles não atacaram tudo de uma vez? Oh, não Está sem bateria Olha os gols Ah, não, me sente Olha o uniforme da equipe Magma com orelhinhas de gato Eu lembro que quando era criança achava ser vaiperbol da hora O Brasil devia ter feito mais gol É, por isso que eu estou falando Acho que o Brasil não vai ser campeão Não foi nem besteira Eles não sabendo finalizar a bola Colocar Olha o Galvão Bueno comentando Colocar a pelota no gol Colocar a pelota no gol Colocar o biscoitinho no leite Talvez Colocar o biscoitinho no leite Gol do Neymar Opa Aqui a Coreia vence Alemanha tem que ganhar amanhã Alemanha Alemanha Amanha Suícia Eu nem vou ver Eu também vou estar dormindo Chega hoje Acordar para 0 a 0 É meu É, foi quase né Ainda bem que inventaram a regra da prorrogação né Se não ia ser 0 a 0 Não, não Não é para roubar assim Será que cresce? É na próxima rodada É uma coisa É dois tempos de 15 É uns minutinhos a mais Acabou, é isso Fala aí É um menininho Eles querem A outra ele ficou assim ó Criança é fogo É esses caras que é meme viu Criança é fogo Esses menininho que viram meme Ontem tinha os caras Os caras chorando do argentino Calma Mano A gente ainda achou boa que a nigeria ganhou hoje Só fez a nigeria ficar com a chance de se ficar Olha olha Luta importante hein Vou fazer dupla com coisa Que? O que? Seria engraçado se os pokémon dele fossem redomizados também Parece metangue mas na verdade ele tá bom Eu acho que Quem vai aparecer? Vamos ver quem vai aparecer do Ah vai ser metangue mesmo Será rocha Ah Já apareceu lendário aí A gente falou que os fixos não mudavam né Ou não É A gente já vem com Ipi Puff assim Vai vir um pichu assim Mano Acabou o jogo amigo Ah os caras tão jogando Os caras tão jogando bebida na cara deles Acabou o jogo amigo Tá jogando bebida na cara deles é isso É Ficaram de folga hoje porque era jogo no Brasil Aí aproveitou pra gente ter a cara Eita agora o inimigo pode ter o lendário né A gente não Um cara qualquer Um cara qualquer da equipe magma Tem um Articuna Totalmente prausível Um Articuna ainda Totalmente praus Por que que o Articuna não foi atingido pelo Errou Errou Não Não lê a minha mente Minha mente é suja Ah não Ele vai usar Aquele golpe Ou não né Aquele golpe Aquele golpe Porque a inteligência de 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 treinador cê sabe né meu Toma aí ô passarinho É Duas vezes Tura Shifter aí Quem é? Quem é? Giugong Giugong Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez Imagina se nos outros países Também é folga no trabalho Quando você Quando é jogo Depende do país Se for argentino É folga Oh Giugong quase os Quase os oxirpo de mim Se for americano é folga Se não for americano Não é folga não Não é assim Se for vagabundo é folga Se não for é Eu acho que em alguns lugares da Europa também Alguns lugares lá que os caras lá Lavam futebol Cara feia A senhora Rocha tem cara feia desde o dia que a gente capturou ela Não vou abrir Vou Vou De cabeça assim Pum Pum Cabeçada nas bolas Não faz isso não Doeu só de ouvir isso Eu já levei cabeça nas bolas Doeu Nem pode ter fim Nem pode ter fim mais isso aqui Ah isso ai Mentira Depois dos 1 milhão que eu tive Já Quem vê pensa Quem vê pensa que a gente é os experiente né Do sexo Da indústria sexual Olha os bêbados gritando Já foi Já foi Já foi Jogo do Brasil Esses demônios Vai trabalhar vocês Quero ver todo mundo Parece que o outro Também vai de cabeça Do outro time Não Nossa Que furada hein amigo Que furada Tá covarde Olha isso Tô olhando Olha a furada do cara Fica olhando Nossa Tô olhando Olha Puma meu Nossa Esse cara tem que ter uma perna torta Ele sim tem perna torta Pum Ah não Esse não foi antes Era penal Penalte Era penal Era penal Você já viu Os caras que falam espanhol Tipo Da américa do sul Te engano É muito engraçado Eu já vi A concha de tu madre Ah esse tipo O cara tava um bravo sem ficar rindo da cara dele assim Os dois não vem de cabeça Pelotudo Pelotudo é o melhor Melhor xingando É tipo você chamar a pessoa de sacudo Ô seu sacudo Só que tipo No Brasil não é palavrão né Tipo você chega pro seu amigo e fala É o seu sacudo É de boa É de boa É de boa Chega a ser elogio Ai ô saco roxo O que você tá fazendo ontem de noite É agora a serba fazendo tudo pra cima do nosso Neymar hein Vai quebrar o Neymar Que Neymar o que? O negócio é Coutinho agora E vai tem que ganhar hein Porque se empatar Tem que ganhar só ganhar Neymar Neymar Ele fez assim Ele fez assim O símbolo da pomba da Paxe Nada sabe porque ele fez isso Ai na Suíça quer dizer morte a todas e todas as nações Ai você consegue aí Ah a Suíça não faria isso Eles não Eles falam da Suíça e a neutralidade dele por causa das guerras lá PÁ PÁ GOL 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 Mas é GOL Caramba mano só pra trás É porque ele ficou usando detect esse maldito aí Alguém Rodolfo Oi A sua família torce pra Coreia ou não ninguém torce pro futebol Ah meu pai torce pra caramba meu Ele torce pro Brasil também Não sei porque É o maior país lixo ZUEIRA Então vai embora Bota lá pro seu pai Beleza se eu tivesse dinheiro Vem procurar Pronto Chloe E não sei quem é você É meu irmão só falta você Porque suas irmãs não moram mais aqui Só falta você Ele falou que o Grodon escapou do controle Por que será que o Grodon escapou do controle hein? Será que é porque você não usou o orb vermelho igual o Grodon que é vermelho? Isso foi um erro Eles queriam pegar o combustível De foguete Acho que a Sui você jogou bem Caramba que tenso Obrigado por sua ajuda bicha Ele quer me dar alguma coisa Ai meu Deus o que ele não quer me dar Ixi O que o Steven quer me dar hein Dioguinho Acho que ele não quer te dar um Pokémon Não Só se o Pokémon dele for um buraco negro Porque o que ele quer me dar é outra coisa viu Vai lá ver com ele aí Certo Ah eu acho que ele vai tirar o Grodon aí Ah Agora que Eu não Errei a casa Não sei porque eu tô achando toda hora aqui ali Ah O que é você Oh bicha Como você pode ver não há muito aqui É foi o mesmo cara Mas esta é a minha casa Foi o mesmo cara Olha por tudo que você fez Foi não Eles nos deu Dive Eles também O sinal da paz É o que eles fazem É o que eles fazem Eles querem É o mesmo cara Eles são retardados É eles são É até retardados Porque ele é a paz no universo É verdade Só retardados sozinhos Acho que eu consegui o HM Dive Que faz a gente mergulhar nas profundezas do lado Ou sabia que foi anunciado que vai passar o filme de Dragon Ball Super no Brasil Acabou a conversa É Eu levei da paz no universo Eu levei do corpo Próximo episódio Próximo episódio gente O que a gente pode fazer com esse HM de mergulho? Mergulhar né meu demente demônio Que ta assistindo o vídeo Então Não se inscreveu no canal? Se inscreve ai ô desgraçado Por que você não se inscreveu até agora maldito? Nossa Se inscreveu Agora se inscreveu né Escreve ai ô mongoloide Agora se inscreveu né Comenta ai o que você achou Só não fala coisas muito terríveis que o Daniel fica triste Tá bom? Tchau tchau Falou Tchau 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 Tchau